Sempre é tempo da gente pegar a nossa lista de dramas coreanos, dar uma analisada e ver o que está atrasado ali. O que faz tempo que está nessa lista e a gente ainda não assistiu e dar uma reorganizada. E como agora é uma oportunidade maravilhosa para fazer isso, eu trago aqui para vocês 7 dramas coreanos que estão na minha lista e que agora, ah menina, agora eu vou assistir. Vem comigo! Olá pessoal! Estou com vocês! Meu nome é Mano Gerino e é isso aí. Hoje eu vou compartilhar com vocês 7 dramas coreanos que estão na minha lista de ver a seguir. Que eu ainda não assisti, mas vou. Mas vou porque agora é a hora, agora temos a oportunidade de colocar a casa em dia. E porque temos essa oportunidade? Menina, por conta do Kukua! O Kukua, nosso amigo velho de guerra que voltou para apoiar o canal e voltou também para apoiar os fãs de drama coreano. Porque olha essa novidade do Kukua. Após 3 anos do Brasil, o Kukua vai ter o seu primeiro reajuste. Imagina isso? O que que não subiu no Brasil nesses últimos 3 anos? Só o Kukua, né? Que ama os fãs de dramas coreanos. E os valores vão mudar agora no próximo dia 1º de setembro. Então, o Kukua resolveu ser mais parceiro ainda dos fãs de dramas coreanos. E vai dar uma oportunidade para a gente continuar pagando o preço antigo. Quem fizer assinatura mensal do Kukua até o próximo dia 31 de agosto, vai continuar pagando o preço antigo. É isso mesmo. Enquanto a sua assinatura continuar ali, ó, sendo renovada automaticamente, o preço antigo é mantido. E quem fizer a assinatura anual até o dia 31 de agosto, também vai pagar o preço antigo. E só vai ver o preço novo, minha filha, lá no fim de agosto de 2023. E o Kukua é cheio de coisa boa para a vida do fã de drama coreano. Primeiro, que agora, além do plano básico no Kukua, você também tem um plano com 4 telas e download dos episódios pro celular. Que é um negócio que a gente precisa muito. Porque, olha, não tem 4G que aguenta um fã de drama coreano, menina. A gente assiste que assiste. E agora, com o download, você pode assistir os seus dramas em qualquer lugar. No ônibus, né, indo pro trabalho, voltando do trabalho, na hora do almoço, na praia, de férias. Não sei quem é que vai pra praia nesse frio. Mas todo lugar agora é lugar de drama coreano. O Kukua é uma plataforma legalizada pra você assistir os seus dramas coreanos favoritos. Eles trabalham com as 3 maiores emissoras da Coreia do Sul. A KBS, a SBS e a MBC. E novas emissoras foram adicionadas ao catálogo, sim. Agora, eles também trabalham com a TV Choson, com a Kakao TV e com a SMCNC. Você vê aí, minha filha, que o Kukua tá crescendo dia após dia e trazendo mais e mais conteúdo pra gente. Eles têm uma ótima seleção tanto de dramas clássicos quanto dramas que estão sendo lançados agora. E você pode assisti-los com legenda em português. As legendas saem em até 24 horas. E você tem garantia de que começou a assistir algo que tá legendado, você vai ver a legenda até o último episódio, minha filha. E legendas com qualidade profissional. Corre na seção de descrição ou na seção de comentários fixados que eu deixei lá pra você o link pra você acessar e fazer a sua assinatura do Kukua Nesse precinho especial até o dia 31. E ó, dica de amiga. Assina pelo site do Kukua e não pelo aplicativo, menina, porque fica mais barato. Mesmo se você assiste por celular. Entra pelo navegador do seu celular, vai no site do Kukua, faz a assinatura por lá e depois sim você baixa o aplicativo e usa o aplicativo só pra assistir. Você vai ver que o preço é muito melhor. O meu muito obrigada pro seu Kukua que tá aqui mais uma vez apoiando o meu trabalho. E pra você usar essa sua assinatura aí, menina, maravilhosamente, e eu também, porque eu já vou fazer a minha, é que eu fiz essa seleção de sete dramas coreanos que eu vou assistir aí com a minha nova assinatura. E eu aconselho você a assistir também, porque é só coisa boa. E estamos todos perdidamente apaixonados por Pakumbi ultimamente. Não é novidade, né? Então é claro que o primeiro drama que eu trago aqui pra vocês é um drama com a bonita. Estou falando de The Ghost Detective, um drama de 2018 da KBS. 32 episódios de 35 minutos K. É uma história ali um tanto misteriosa dos gêneros de thriller, sobrenatural. Estrelando a atriz Pakumbi, que está atualmente em Uma Advogada Extraordinária. E o ator Trey Daniel. Ele que atualmente está em Today's Webtoon. E aqui no canal a gente tá tendo o resumo da semana, depois confere. The Ghost Detective vai contar a história do detetive Idair. E Idair, além de ser detetive, ele tem poderes. Ele consegue ver almas penadas, coisas do outro mundo. E ele já reparou que de um tempo pra cá, todo o caso de assassinato, toda a cena de crime, onde ele vai pra poder investigar, ele acaba vendo uma alma de uma mulher toda de vermelho. E ele sente que aquela mulher quer falar alguma coisa pra ele. Quer passar alguma coisa pra ele. Que ela não tá apenas perseguindo-o por perseguir, para assombrá-lo. Tem algum mistério ali. Nessa história a gente também vai conhecer a John Yawur. Que é uma jovem atrás de resolver um mistério que envolve a morte de seu irmão mais novo. E aí quando ela conhece Idair, ela vê que é a oportunidade perfeita pra ela descobrir o que aconteceu no passado. O segundo drama dessa lista é estrelado por um ator que vocês sabem que eu amo de paixão. Inclusive esse mês eu já falei várias vezes desse rapaz aqui. Estou falando do Sr. So Young-uk e o drama em questão é Shopping King Louie. Shopping King Louie é um drama coreano de 2016. 16 episódios de uma hora cada. É um drama levinho, com muita comédia, com muito romance. Estrelando com o maravilhoso do So Young-uk. Que está em várias obras como O Sorriso Deixou Seus Olhos, Café Minandam. E em breve ele vai estar no filme Project Wolf Hunting. E ao lado dele a atriz Nam Ji-hyun de Suspicious Partner. E em breve ela vai estar em Little Women. Shopping King Louie é uma daquelas histórias, clichêzonas, de garoto rico, garota pobre. Mas que foi feita de uma forma adorável. Vai contar aí a história desse garoto consumista ao extremo chamado Louie. E ele, claro né, se ele é tão consumista assim, é de uma família riquíssima. Ele tem como ficar gastando mais, mais e sempre mais. Só que um dia ele acaba perdendo a memória, menina. Sim, o clichê da perda de memória está aqui. E é nessa hora que ele não lembra mais quem ele é. Que ele não sabe mais, que ele é podre de rico. E que consome loucamente. Que ele vai conhecer a Gobokshir. E Gobokshir é uma garota humilde. Que tem uma realidade muito diferente da realidade do Louie. Afinal de contas, ela tem que trabalhar muito duro para conseguir algum dinheiro para sobreviver. E o que a gente vai ver nessa história é, além dessa diferença de realidade, nós vamos ver também que tem algumas coisas que não importa o quão rico você seja. Algumas coisas como o amor, o dinheiro não pode comprar. O terceiro drama dessa lista, menina, mas eu tô atrás dele. Há tempos. E ele chegou faz pouco tempo no maravilhoso do Cocoa. Estou falando de Tracer. E não apenas Tracer, que isso aqui é um combo. Estou falando de Tracer parte 1 e parte 2. Tracer é um drama agora do comecinho de 2022 da MBC. Tracer, 8 episódios de 1 hora a cada, cada uma das partes. Tracer é um drama de ação e mistério. E vai contar a história do Rwandong Ju e da sua equipe. Eles que trabalham no imposto de renda, minha filha, no leão. E o trabalho deles é o quê? Descobrir picaretagem. Descobrir esse povo que sonega o imposto. E fazer com que eles paguem tudo direitinho. E se você tá achando que eles vão atrás aí da Dona Maria, que esqueceu de lançar duas notas aí no barzinho dela. Não, minha filha. O povo que sonega imposto é tudo esses ricos picareta. Lá onde o Rwandong Ju trabalha, também trabalha sabe quem? O Intedium. E esse Intedium, menina, ele é um problema, viu? Porque esse homem é um homem tão ambicioso. Tão ambicioso que ele abriu mão de ter vergonha na cara. E ele aceita todo tipo de corrupção. Só pra ir crescendo. Eu não vejo a hora de assistir Tracer, porque eu quero ver o Rwandong Ju e a equipe dele acabando com a raça desse Intedium. Estrelando o ator Im Siwon, que está na direção do amor. E Son Hyon Ju, que você tá vendo aí pela foto, você conhece esse homem de outros carnavais, né? Ele tá em várias coisas legais. Inclusive em The Good Detective. O próximo da minha lista, menina, que eu vou usar minha assinatura do Cocoa pra assistir, é um lançamento, sim, ainda tá em andamento, que é Becoming Witch. Um drama de 12 episódios de 70 minutos cada da TV Chosun, viu? Falei que não era mais só KBS, SBS e MBC. Também tinha outras emissoras. O negócio só cresce, filha. Estrelando a atriz Im Uri, maravilhosa. Ela que está em Papai Está Estranho. Ao lado dela, a atriz Im Minyon, de Amor, Casamento e Divórcio. E também a atriz Yun So-i, que está em A Place in the Sun. Em Becoming Witch, a gente vai conhecer três mulheres. Primeiro a gente vai conhecer a Gomari. A Gomari, ela tem uma vida maravilhosa, na verdade, com o seu marido, com a sua filha. Uma vida feliz e contente. Mas aí, né, minha filha, o marido tinha que aprontar. Ela descobre que o cara tá tendo um caso. E aí ela resolve que ela vai terminar esse casamento dela. Normalmente eu aconselharia terminar mesmo, mas ela tá procurando terminar de uma forma meio alternativa. Che Risu casou com um ricaço aí. Ela agora faz parte de uma dessas famílias Chebor. E menina, a vida dela não podia ser pior. Ok, podia. A gente vai ver mais pra frente que podia. Mas assim, a vida dela é muito ruim. Porque ela é mais enfermeira para a sogra dela do que esposa para o marido. O marido dela é completamente indiferente a ela. E ela tem que todos os dias cuidar da sua sogra que sofre de Alzheimer. E é uma rotina muito difícil. Só que um dia, a sogra dela, sim, a sogra que sofre de Alzheimer, faz uma proposta para ela. E ela acha que é uma proposta irresistível. E vamos por fim conhecer a Yandina. Lembra que eu falei que a vida da Risu podia ser pior? Então podia ser a vida da Dina. O marido da Dina realmente era uma péssima pessoa. Mas veio um livramento. Uma menina foi um livramento pesado, viu? Porque o homem bateu as bolas. E deixou uma bolada em dinheiro para a Dina. Então agora ela está vivendo a vida que ela pediu para Deus. Só que, de repente, não mais que de repente, ela começa a receber algumas chantagem. E você vê que essas três têm o quê? Histórias completamente diferentes uma da outra, né? Mas sabe que não? A história, na verdade, das três é igualzinha. São três mulheres que elas têm aí alguma pessoa na vida delas que seria muito interessante se elas matassem. Mas dá para a gente assistir Becoming Witch tranquilamente apesar dessa história maluca. Porque ele é um drama de mistério. É. Mas ele é muito de comédia também. O quinto drama é uma mentira. Eu falei para vocês que eram só dramas que estavam na minha lista para eu poder assistir coisa que eu não assisti. Mas esse aqui, gente, talvez seja o primeiro drama que eu vou querer reassistir porque eu estou com tanta saudade. Estou falando de I'm Not A Robot. Um drama coreano de 2017. A melhor safra dos dramas, tá? Uma obra da MBC. 32 episódios de 35 minutos cada. Estrelando a Chae Soobin maravilhosa. Eu adoro essa menina. Ela que está em A Piece of Your Mind. E o ator Yusun Ho. Ele que está em Memorist. I'm Not A Robot vai contar uma das histórias de romance mais fofinhas e mais adoráveis que eu já assisti. E essa é a classificação dele. Romance. A segunda classificação é comédia. Porque a gente realmente dá muita risada com o adiar. A gente vai conhecer o Kim Min-kyu que tem alergia a pessoas. Alergia de verdade, minha filha. Ele não pode tocar ou ser tocado por uma pessoa. Aqui o menino começa a colar tudo. Trava tudo aqui as vias aéreas. O menino só falta morrer asfixiado. Só porque a pele dele tocou na pele de uma outra pessoa. E por conta disso, ele praticamente não convive com ninguém. Entre as pouquíssimas pessoas com quem ele convive, está o médico dele, que está sempre tentando achar um antídoto, achar alguma cura. Fazer com que ele consiga lidar com essa alergia. E se ele não tem interesse nenhum por humanos, ele acaba desenvolvendo interesse por robôs. Afinal de contas, são as criaturas com quem ele consegue lidar tranquilamente. Por isso, ele acaba financiando um projeto que tem como objetivo desenvolver uma robô chamada Ad3. O problema é que bem no dia de entregar a Ad3 para o Kim Min-kyu, deu um pequeno probleminha. E a robô não ia poder ser entregue. Aí, o que o gênio atrás da Ad3 teve de ideia? Vamos chamar a musa inspiradora da Ad3. A Jojia. Vamos colocá-la no lugar da Ad3. Só por um tempinho, só até a gente reconstruir a robô. Assim, eles jogam uma humana dentro da casa do cara que tem alergia com humanos. E aí, você sabe o que acontece? Na primeira vez que ele toca o corpo da Diá, achando que ela é Ad3, não, não acontece nada. Afinal de contas, ele tocou um robô. O que será que a Diá tem de tão especial assim que ela é a única pessoa com quem ele não tem alergia? Eita, que esse tá na minha lista e esse já tá na lista de visto de alguns de vocês. De outros, eu sei que tá na lista de em breve, que vocês já me falaram que querem assistir. E eu acho que agora é a hora, hein? Tô falando de The Vell, um drama de setembro de 2021. Sim, tá comemorando um ano. Parabéns pra ele. Drama da MVC de 12 episódios de uma hora cada. Estrelando em The Vell, nós temos o maravilhoso Nam Goon Min, que daqui a pouquinho já vai aí estrear One Dollar Lawyer. É um drama de ação, mistério, crime. Nessa história, a gente vai conhecer o Han Ji Hyuk. Han Ji Hyuk é um agente do Serviço de Inteligência Nacional lá na Coreia do Sul. Ele é um agente, menina, de elite. Ele é assim, missão dada, é missão cumprida. E o cara cumpre muito bem. Só que ele acaba sendo traído por algumas pessoas da própria corporação. Um dia ele simplesmente desaparece. E vai reaparecer um ano depois. Em péssimas condições. E ele nem sabe o que aconteceu com ele. Depois que ele volta, ele é reintegrado à corporação, mas é claro, em um setor ali de missões menores. E isso não tá bom pra ele não. Ele sente que alguma coisa de muito sério aconteceu com ele. Ele sente que ele pode dar muito mais do que ele tá dando ali naquele setor. E ele precisa descobrir tudo o que aconteceu nesse último ano. Eita que esse é clássico. My Secretaries. Ó! Drama da MBC de 2018. 32 episódios de 35 minutos cada. Estrelando o menino Soji So. Que voltou o dia desses aí às telinhas com o Dr. Lawyer. E ao lado dele, a atriz John Inson. Ela que está em Bem-vindos ao Waikiki. Nessa história a gente vai conhecer a Goerin. Goerin que é viúva que tem que cuidar sozinha de seu filho depois da morte do marido. E ela acaba se envolvendo em uma guerra de espiões. É minha filha, porque na frente do apartamento da Goerin mora Kim Bon. E Kim Bon é agente do Serviço de Inteligência Nacional. É amigo do Devel menina. Ele é amigo do Devel. E ele usa o codinome Tereus. A questão é que 3 anos atrás, uma operação na qual o Tereus estava, deu muito errado. Nessa operação a esposa dele faleceu. E depois disso, ele simplesmente sumiu. Agora ele vive em Cobrenton. Ali na frente da casa da Goerin. Só que como eu disse, né? A Goerin era casada. E o pai dela morreu. Na verdade o marido dela foi assassinado. E é nesse momento que os dois vão se juntar. Para tentar entender o que aconteceu com o marido dela. O que aconteceu lá atrás com a esposa do Tereus. E toda a organização que parece que está por trás de tudo isso. Tem bastante ação, mistério, mas tem um top romance também, viu? E eu falei para vocês que iam ser 7 dramas. Ah, minha filha, mas eu vou dar o quê? É que é uma menção honrosa. Porque esse ainda não lançou não. Mas vai lançar agora do começo de setembro. Já dá para a gente usar a nossa assinatura para ele também. Estou falando de The Locafé. É um drama da KBS. 16 episódios de 80 minutos cabo. Estrelando o maravilhoso do Lee Sung-gi. Ele que está em retaliação e em odisseia coreana. E ao lado dele a atriz Lee Se-yeon. Ela que também está em odisseia coreana. E está também em Red Sleeve. The Locafé vai ser uma comédia romântica bem levinha. E vai contar a seguinte história. Kim Jong-ho é formado em Direito. Sim, ele trabalhava como promotor. Mas ele cansou dessa vida. Cansou desta vida. Largou a toga. E agora ele trabalha no seu próprio café. Sim, abriu o seu próprio empreendimento. E uma das clientes mais adoráveis e mais diferentonas desse café. Que a gente vai conhecer. É a Kim Yuri. E ela também é advogada, minha filha. Já prevejo aí que eles vão se ajudar. Vão resolver alguns casos. Ele vai usar todo o conhecimento de promotoria. Para dar uma mão na roda para ela. E acho que o amor vai vir daí. Ih, já previ tudo. Mas e você? Qual desses dramas aqui que você... Qual não? Quais? No plural, com certeza. Quais desses que você já colocou aí na sua lista? E quais que você sabe que tem lá no cocô, a menina? Que já estão aí na sua lista? Compartilha comigo. Que com certeza tem mais coisa lá para a gente assistir do que esses sete, né? Como eu disse, o catálogo deles é maravilhoso. Tanto de clássicos, quanto de dramas atuais. Então se a gente juntar nossas listas todas do que assistir no cocô, a menina vai ser muita coisa. Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Se gostou, não se esqueça de dar aquela curtida. Compartilhar esse vídeo. E se inscrever aqui no canal. Que a gente tem vídeo todo santo dia. Com recomendação dos melhores dramas coreanos. Então você não pode perder. Agora aqui do lado eu vou deixar para você uma playlist com todos os dramas que eu já resenhei. E estão disponíveis no cocô. Pronto para você continuar usando sua assinatura. Clica lá, vê qual desses vídeos que você ainda não assistiu. E eu te vejo na próxima. Nádia na Paió. E eu te vejo na Paió.